Aqui estou eu para mais um Pandemónios e com mais uma moldura festiva para nos fazer esquecer que estamos em vice-extinção, entretenimento. É assim que funciona. Nós hoje vamos falar com a Mel Mahrer, que é a maior comediante do Brasil. Se puderem, por favor, vão ver o especial do Netflix dela. É inacreditável. Hoje não vai faltar entretenimento também. Ela consegue ser pândega e consegue dizer as coisas mais engraçadas do mundo, sem nunca perder a sua postura. Ela é deadpan. Porquê? Porque é fixe a assistir em palco. Porque ela constrói um caminho no texto dela, de repente aparece-nos ali por trás e pumba! E dá-nos assim uma cachaçada de repente. E a gente não está à espera. E isso é o tipo de comediante que dá gosto assistir. É aquele que nos leva por um caminho e depois a final era outra coisa. E joga com os nossos preconceitos, joga com as nossas preconceções e é muito engraçado. Vejam o send-up dela grávida, também está no YouTube. É muito engraçado. E atenção que o dela e o Hong é engraçado, mas o da Mel, eu sei o que estou a falar. É impressionante. É mesmo muito bom. Não se desencorajem porque o som não está assim espetacular, mas eu garanto que o conteúdo é de qualidade. E estou à espera que a qualquer momento ela ligue. Enquanto isso, vou fingir que estou com sede de mostrar a minha caneca seminova. E vou aproveitar para conversar com ela como é que estão as coisas no Brasil. Nós já sabemos que não estão bem, não é? Mas também a nível de stand-up e... Olá, Raquel. Olá, beijinhos. Aí está ela. Ela já entrou. Eu já lhe assinei. Por que não dá para... Ah, já sei. Ok. Eu vou convidar. Imagine o Face. Imagine o What. E a qualquer momento ela vai entrar. E já está ela. Oi. Aqui eu não sei o que é isso, hein? Estou aprendendo. Meu Deus, meu. Eu não posso. Há muito tempo, meu Deus. Oi, senhora, linda. Estou com filtro. Não é com filtro? O que foi isso? Ah, eu quero. Mas tem parte de gastar dinheiro em make-up. Eu não posso ir estar mais... Ai, eu não sei. Eu não sei colocar. Eu não sei da pior maneira. Não, mas tu estás linda. Tu não precisas. Tu és novinha. Tu és linda. Aham. Aham. Bem novinha. Ai, difícil até 19 anos. Como é que... O que é que aconteceu? Entretanto já tiveste outro filho. E eu não estava aí para ver. Eu fiz filho. Agora estou criando. É, parece que faz parte. Eu achei que era só fazer. Ah. A gente tem que criar também. Ah, é. Cancela. Cancela. Não, não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu gosto muito dos seus, mas... Na sua casa. Olha, eu tenho algumas perguntas. Você... Fala, fala. Você não quis fazer filho, né, Catarina? Não, mas eu não quis. Eu sou seca. Não, estou brincando. Não, eu não... Eu acho que é por opção. Eu não quis descobrir se dava para ter ou não. Não, portanto, todas as hipóteses estão erradas, não é? Não, mas é que eu gosto muito da minha vodca. Gosto muito da balada. Eu também. Essa história de ser mãe é a opção. Não vem com essa de opção, não. Eu também fiz a opção de não ser mãe e fiz dois. Meu Deus. Foi duas vezes um engano delicioso, não é? Duas vezes, é tipo... Ai, pode. Pode. Ai, ai. Tira, tira. Tira. Ai, não tirou. Já era. Olha, Mel, eu queria te perguntar. Tenho uma pergunta... Tenho várias perguntas para te fazer. Tá bom. Nossa, como eu estou amortiçada aqui, né? Nossa. Nossa, você está linda. Você está linda. Como eu estou branca. A pandemia. Eu sou um zumbi. Eu não estou amortiçada e tu não. A gente trocou, meu Deus. É que eu fui à praia. Entretanto, fui à praia. Ah, é? Nossa. Eu estou branca pra caralho. Que isso? Você está vampira? Pronto. Eu estou em São Paulo. Eu perguntei se você está vampira. Não entendi. Eu perguntei se você está vampira. E tu falou que eu estou em São Paulo. Ah, eu estou vampira. Eu estou vampira em São Paulo. É, vampira de São Paulo. São Paulo. Olha, eu queria perguntar. Como estão as coisas por aí? Como é que está em casa? Está protegida? Eu estou em casa. Eu não saio de casa. Como eu tenho dois filhos, eu tenho dois office boys. Só não posso colocar os dois na mesma moto. Por favor. Não, não. Eles são... Eles são meu iFood. Eles são meu... Ah, morro de medo de sair de casa. Saio muito na necessidade mesmo. Muito. Não saio pra nada. É como nós... É. Na verdade, eu já fazia isso antes da pandemia. Entendeu? Aí eu só mantive a rotina. Eu fiquei assim... Falaram, não saia de casa. Eu não tinha intenção de sair mesmo. Tipo, uma repórter, ela ligou do jornal regional e ela perguntou. Então, Catarina, como é que está a pandemia? Eu pensei assim... Pandemia? Isto é a minha vida normal. Chama-se pandemia. Eu até pensava que ela estava a falar o Quaresma ou assim uma coisa qualquer. Tipo, não sei o que é que está a acontecer. É. Mas tem vez. Exatamente. Meu, é a vida de sempre, não é? É. Eu também não vejo, não. Vejo séries. É. É como eu. É como eu. Por falar em séries, assistam no Netflix. Ao stand-up comedy show da Mel Marrer. Que tal? Ah, sim. Comediante do Mundo. Eu não sei se é o mesmo nome em Portugal. Comediante do Mundo. Está aí? Comediante do Mundo. É. É o mesmo nome. É. É. É muito bom. Comediante do Mundo. É muito bom. Olha, e... É. Tem... Dizem que... Não, eu vou pegar a pergunta. Como é que é ser comediante mulher no mercado? Para com essa pergunta. Ai, é horrível. A gente menstrua aí na menstruação. Não, é assim. Eu vi uma resposta no outro dia que é assim. Então, ser mulher comediante é fazer stand-up e responder a essa porcaria dessa pergunta, meu. Está toda... Eu perco o meu tempo. Esta resposta é linda. Não sei quem é que deu já no outro dia. Eu ia perguntar uns... Tem assim... Há uma ideia geral que os comediantes são assim mais loucos e têm taras, esquisitos e manios. Tu, por exemplo, tu falas sozinha? Quando estás sozinha? Falas? Sempre. Sempre. Falo sozinha. Eita! Eu não falo sozinha. Porque aí é ignorar as vozes que estão aqui do meu lado. Na minha cabeça. E não dar o devido valor. Porque elas já viram muita coisa. Elas já viram muita coisa. É, exatamente. Eu não estou falando sozinha. Eu estou falando com os meus demônios. Exatamente. Eu, por exemplo, tenho um truque. Tenho uma brincadeira que eu costumo fazer quando estou sozinha. Eu também falo sozinha. Eu tenho um truque que é tipo assim. Eu penso... Ah, eu devia ir arrumar o quarto. Imagina. E depois digo assim alto. Quando estou sozinha, né? Pura aplausa. Quem acha que eu deveria ir arrumar o quarto? Resulta assim. Nossa. É um truque profissional. Eu não sei o que é isso que eu não gosto de arrumar o quarto. Eu nem posso mostrar. Eu estou no meu quarto agora. Que é o único lugar que eu consigo ficar trancada. Sem o meu pequenininho me encher o saco. Que idade é que ele tem? Ele tem quatro. E o mais velho tem dezenove. Oh, meu Deus. Que é a minha idade. Então, tipo... Claro. Conseguiste ter essa maravilha da ciência? É. Uau. Eu adotei um filho já da minha idade. O trabalho já vem criado. Só vai e coloca na faculdade já. É. Agora eu estou pensando em adotar um moço de 25. Não sei. Eu vou fazer um negócio na piscina e tal. Vai que tem piscina um dia. Olha... É. Eu fui mãe bem novinha. Aí eu tenho já de 19. E o teu filho era... O teu filho... Tchim, tchim. Tchim, tchim. Eu tenho a minha caneca de toddy com a cara do Lua Santana. É o negócio dele. A minha mãe deixou aqui e eu mantenho. Porque eu acho maravilhoso. É linda. É linda. Não, essa é linda. Só no toddy. Já acabou o meu toddy. Ah, é o toddy. Olha, Mel. Mel, se tu pudesses viver noutra cidade, sem ser no Brasil, qual seria... Nova Iorque. E porquê Lisboa? Nova Iorque. E porquê Lisboa? Lisboa parece interessante, Lisboa também. Eu só moraria assim. Você morou em Berlim, né? Também? Sim, Berlim. Berlim é muito bom. É bom, né? É. Eu só consigo morar em Metrópole. Eu já tentei morar em cidade pequena, eu não consigo. Não, né? Eu preciso morar em Metrópole. Eu preciso morar em lugar grande. É lugar que eu possa comprar qualquer coisa, duas da manhã. Eu queria perguntar, tal e qual. O que mais me encantei com morar em São Paulo foi a oferta de tudo. Assim, imagina, eu gosto de fazer escalada. Apetece-me fazer escalada às três da manhã. Existe um sítio aberto, um fucking place aberto. Isso. Se imagina, ah, eu quero sushi às cinco da manhã, porque às vezes a larita bate com força, né? Então, eu posso mandar ver? Lisboa não tem isso? Aqui agora começamos a ter, mas não existe esse serviço. Ah, então é pequeno. Já não é um lugar que eu consigo morar. Não. Meu sonho é morar em Nova Iorque. Tá, Catarina. A melhor perda é muito bom. É muito bom. Agora não sei, né? Vamos ver. Dependendo do próximo presidente, talvez eu consiga. Se manter o presidente, eu não consigo. Podes querer. Podes querer. Eu estava pensando outro dia, agora por causa desta coisa do vírus e não sei, como é que os jovens fazem para, sei lá, dar o primeiro beijo, sabe? Essas coisas assim que eram um chão com a gente. Tipo assim, por exemplo, o meu primeiro beijo, ele teve o gosto de Coca-Cola, né? Agora o primeiro beijo dos jovens estava aqui, a morte, né? Tipo assim, eles olham para os outros e pensam, será que vale a pena morrer por essa gata? Sabe? É horrível, não é? Como é que faz isso? Peraí, deixa eu entender de novo aí, que apesar da gente falar o mesmo idioma, eu não entendi nada. A linha doida. Eu estou com a linha doida no dente. Ainda por cima. Tá complicada. Eu estou com a linha doida no dente. A linha doida. Não, não tem nada a ver, não. Você está com o português de Portugal. Português de Portugal. Ora, pois. A gente falava assim, né? A gente falava desse jeito. A gente não falava português de Portugal, né? Ai, agora eu estou entendendo tudo. É só ligar no reperfixer. Pô, meu! Fala a minha língua, caralho. Eu entendo. Falo e falo. Eu estava te perguntando assim, porque vai ser complicado o jovem dar o primeiro beijo. Como é que dá o primeiro beijo? Agora com máscara? É. A pandemia, o vírus. Tem como é que... Nossa. Tem gosto do que... Eu não dou beijo faz tempo. Não vou dar beijo tão cedo, viu? Ai, que medo. Que medo. A única coisa que conseguiu me manter em casa sem querer saber ir atrás de macho com essa pandemia. Viu, Caterina? Ainda por cima, ainda por cima, ainda por cima o Tinder. Ainda por cima o Tinder fala assim, 1,5 quilômetros de distância, né? Fala quanto a distância tem de você. Você quer o mais longe possível. O cara tá no astral e eu quero. Isso. A distância social. Ah, o Tinder, né? Um tempo desse é que eu saí do Tinder de novo, que dá meio pavor. Mas eu tinha entrado e dava pra eu escolher qualquer cidade do mundo. Ah, eu fiquei em Nova Iorque. Procurando alguém que queria me dar um green card. Um green card. Assim, olha, vamos tomar café. Vou chegar um pouco tarde, mas vou chegar. Não sigo num lugar público, que é pra ter mais gênero, né? É, é verdade. Olha, tenho aí uma pergunta pra te fazer. Ah, tem gente falando. Olha o Jorge. E aí, Jorge? É, o Jorge tá no quadro. Olha. Eu tô na sala e ele tá no quadro. Nossa, vocês estão tempo junto, hein? Quanto tempo vocês estão junto, já? Desde 2008. Nossa. Bastante, hein? É. É verdade. Você tem paciência com homem, hein? Pelo amor. Ele tem paciência com a doida, né? É, os homens também não me aguentaram. Nossa. Meu Deus. 2008 pra cá, eu acho que eu já namorei. Nossa, nem dá pra contar. Olha, deixa eu perguntar-te uma coisa. Se você construísse a Melândia, Melândia, vamos construir a Melândia? Vamos. A Melândia? Como é que é a tua bandeira? A minha bandeira? Meu, a Melândia não ia ter nada. Porque quem ia aguentar botar a bandeira? E o hino? A preguiça que eu ia ter. O hino ia ser só letras Zs, assim, dormindo. Que é o que eu faço a maior parte do dia. Eu tô dormindo. As pessoas... Não dá pra ficar falando isso, né? Tipo, Mel... Aí eu tenho que inventar uma desculpa. Mas, na verdade, é que eu tô dormindo. Tudo que eu faço, eu tô dormindo. Mesmo se não aparece no Instagram. É... Trabalho. Mindo. Me deixem dormir. Não é X. Estava fazendo X. Estava fazendo Z. Então, você vai me perguntar qual é que era o animal, não é? Porque já é preguiça, né? Qual é o animal que eu fui? E qual seria o evento ou o cataclismo? O animal seria um gato, né? Ah, um gato. Eu amo gato. Gato fica de boa. Gato não dá trabalho. É verdade. É. É independente. É. É isso aí. É independente. É o animal pra mim. Eu acho lindo o cachorro de longe. Ai. Quando chega perto. Mas tu estás de boas com o facto de ele querer assassinar-te todos os dias da vida dele. Quer me ter uma gato? Ah, sim. Não. É? Não. Meu gato não faz nada. Meu gato pensa que é um cachorro, na verdade. Meu gato. Lindo. É. Muito bom. Ele fica de barriguinha pra fora. Só que é... Só faz trabalho aqui sem a porta do quarto. Não dá pra trancar. Se eu tranco, ele quer entrar e sair. Entrar e sair. E eu latir pro carteiro, não é? Pro carteiro, latir pro carteiro. Precisa ser um gato. Boqueteiro. Boqueteiro aqui no Brasil é outra coisa. Pro carteiro. Boqueteiro. Ó, eu já fui uma boqueteira, viu? Não dá pra focar aqui a entrega às cartas, em casa das pessoas. As cartas. Carteiro. Que normalmente o cão... Ah, o carteiro. Carteiro. E qual é que seria o evento ou o cataclismo que iria assolar a Melândia? O evento? Ou assim, um cataclismo? Ou assim, um... Um quê? Um cataclismo. Um cataclismo. Olha, da última vez que eu ouvi essa palavra em Portugal, isso não é descarga? Não, né? Não. É quase. É quase, não é? É quase. É, ah, eu lembro. Quando é que tu vi essa? Eu nunca fui. Como é que tu sabes essa palavra? Oi? Como é que tu sabes? Ah, eu sei algumas palavras. Eu já peguei português. Não sei dizer palavras. Eu sei bico, né? Não é bico? Bico? É bico que fala em português? Eu não sei alguma. Retrete, né? Retrete. Retrete é privada, né? É privada, é. É privada. É fila. Fila? Esqueci. Fila? É bicha. Fila pra gente... Oi? É bicha. Ah, fila, bicha. Que engraçado. É. Eu por acaso... Porque é engraçado que o paulista mais faz de São Paulo é pegar fila, né? Não gosta. Fila não gosta que não falta. Não falta, meu. Por acaso, eu queria ter pegado mais nesse tema quando estive aí a fazer stand-up. Sabes, uma coisa que me impressionou muito aí em São Paulo é que existe uma coisa que em Portugal não existe, chamado pizza portuguesa. Meu. Pizza portuguesa. Não existe. Eu adoro a pizza portuguesa, mas eu não gosto de tudo que vem na pizza portuguesa. E eu peço pra tirar duas coisas que eu não como. Eu não gosto de cebola na pizza e não gosto de ervilha. Tem ervilha na pizza? Ai, meu Deus. Sério, tem ervilha na pizza? A portuguesa vem ervilha, cebola, presunto e mozzarela. Aí eu só gosto... E o ovo. Aí eu gosto do presunto, a mozzarela e o ovo. Agora, a cebola... Ah, não. Uma coisa boa que... A cebola na pizza, ela vem crua praticamente, né? É horrível. Horrível. É. Mas uma coisa boa da pizza portuguesa é que ela cai no peito e já fica a pizza espanhola, né? Não tem pizza portuguesa aí? Não tem. Não tem pizza portuguesa. Mas tem pizza de outros nomes? Não tem, sim. Não tem nenhuma pizza com nacionalidade? Tem. É, tem. Tem, sim. Mas eu gosto... Tem, assim, tipo, anapolitana, tem... Não lembro nenhum nome de pizza. Sou opção. Não consigo. Sou opção. É muito tradicional em Portugal, só que não. Exatamente. Obrigada. Aqui em casa a gente pede metade frango com catupiry e metade marguerita. Marguerita também tem cá, sim. Agora, aqui não tem, assim, tanto lugar com catupiry. Eu estou com muita saudade de catupiry. Agora, abriu aqui uma loja, aqui junto da minha casa, só com produtos brasileiros. Uh! Que da hora! Carne seca, água de coco. Carne seca, feijão, arroz. Pão francês! Tem pão francês todas as 5 horas da tarde. É uma fila. Uma bicha ali. Pão francês. Meu, incrível. Incrível. O pão francês ali é pão francês? É. Igualzinho. Igual. Ah. É igual. Não, igualzinho só em São Paulo, né? É. Porque você sabe que no sul do Brasil já é cacete. É cacetinho. Ah, aqui também tem, por acaso. É mais cacetinho do que cacete. Mas eu não fiz o censo. Vocês sabem que cacete é pênis, né? É. Quero dizer... Aí também? Depende da imaginação e da coragem de cada um. Pode ser, não é isso? Vamos ver aí. Ok. Deixa eu perguntar uma coisa que eu nunca te perguntei. Como é que tu eras na escola? Que tipo de aluna é que tu eras na escola? Eu fui uma aluna CDF. Que isso? CDF? É... Inteligente, cabeça de ferro e estudiosa. Ah, é? Uau! Eu sofri bullying, muito bullying. Muito bullying. Eu ia perguntar... Já me jogaram tinta no cabelo. Já me trancaram no banheiro. Já me trancaram no armário. Já me chamavam de deformada. Como assim? Meu, criança é muito cruel. É... Eu fui uma aluna... No começo, na infância. Hoje a vida me emburreceu, né? Mas eu fui uma aluna muito inteligente quando eu entrei na escola. Eu tinha um QI alto, né? Tinha. Tinha, né? A vida... Acabou. Não sei por quê. Isso aqui acabou com os neurônio. Alcool, não. Não, o álcool, por acaso, não mata a neurônio. O álcool não mata a neurônio. Não. Eu fui uma aluna muito inteligente. Com sete anos de idade, a escola viu que eu fez o teste de QI. Eu tinha um QI muito alto. Aí, queriam me passar de série. Só que a secretaria de ensino não permitiu. Aí, o que foi a solução? Foi me deixar em casa, sem estudar. Porque a professora disse que eu atrapalhava na sala de aula. Ah, meus pais, por mais, né? Não podia vir dar uma escola preparada pra criança dotada e tudo mais. Aí, foi assim. E eu estudei em treze escolas diferentes. É, porque meus pais mudavam muito de cidade. Treze? Treze. Numa escola, o alfabeto era diferente. Como assim? O alfabeto em Portugal é igual, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, E. Então, numa cidade no interior de Sergipe que eu morei, era A, B, C, D, F, G, H, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, E. Jura? Isso é incrível. Juro. Até o jeito de falar o alfabeto era diferente. O G era G, o F, F. Que engraçado. Sabes que aqui em Portugal, antigamente, ensinavam o G, o G, não estou a falar. É. Juro que isso acontecia. É o CERA-Q. Então. O CERA-Q, A, B, Q, D. O CERA-Q? Eu lembro-me de haver miúdos que diziam assim e pronto. Enfim. Mas foste muito bolinada em todas as escolas. Muito. Sempre, não é? Porque tu eras da escola. Muito. Mais numa cidade do sul. É. Não, em algumas foi mais fácil. Mas no sul, eu fui morar em Curitiba, Paraná. No sul do Brasil. Aí era um bule forte. Forte. Caramba. É. Aí eu abandonei os estudos com 14 anos. Porque foi muito problema na vida. Fui trabalhar. Aí depois que eu fui voltar. Fui voltar com 20 e poucos anos. Eu terminei os estudos fazendo supletivo. Aí consegui passar na faculdade. Foi muito bom. Foi bem legal. Bem, se tu tivesse tido uma escola preparada para te receber... Hoje eu seria uma cientista, né? Eu vou te falar na NASA, já estudando brasileiro. E o português já agora... É. É, não. Hoje eu acho que eu sou tão burra quanto qualquer pessoa, assim. Às vezes a pessoa fala, ah, mas eu sou inteligente. Eu acho que ainda tem uns resquíciozinhos. Mas eu sou muito doida, né? Então, uma coisa anula a outra, né? Eu costumo pensar que... Eu penso da mesma maneira. Eu penso que... Eu podia saber física quântica. Mas a minha cabeça está ocupada com músicas... Letra de música da Shakira. Sabe? Não cabe. Não mesmo. Eu e a Shakira tínhamos o mesmo QI. É? A Shakira era super dotada, né? Ela é, até hoje, né? Ela não sofreu o que eu sofri da vida. Que é 140. Eu tinha 140, ela tinha. Eu li uma vez, ela tem 140. Eu acho. Uau! Caramba, meu Deus. Mas eu acho que eu nunca mais fiz teste. Eu não sei se hoje em dia daria algo tão alto, né? Com uma criança de sete anos, é tipo... Eu sabia muita coisa, né? Tipo, cheguei na primeira série, eu ficava querendo resolver os problemas da quarta série, da quinta série, sabe? Uau! Muito à frente. Então, tu tava sempre a dar as palavras à professora. A professora apertou-se e não te deixou estudar mais? Foi basicamente... Não, não. A professora queria que eu passasse de série. Ok. Que eu pulasse os anos, né? Mas a secretaria de ensino da cidade não permitiu, porque eu era muito nova. É escola pública, né? Aquela coisa. Aí eu fiquei em casa, não estudei. Como é que é possível? Só nos primeiros anos. Depois eu fui pra escola, no terceiro sério. Não, mas essa paragem, essa paragem foi... Era completamente escusada. Era onde tinha que ter vestido, né? Exatamente. É, hoje em dia. Olha, eu ia te perguntar. Tu fazes muito show pelo Brasil inteiro, e faz turnés, e pelo Brasil todo. Pretérito, pretérito, pretérito. Fazia! Obrigada, só por... Fazia, fazia. O meu QI não é muito alto, mas é muito lindo. Não estou a dizer que o meu QI não é muito alto, mas é muito lindo. Ah! O meu QI não é muito mais alto. Sou burra pra caralho hoje em dia. Erro... Erro a comunicação, erro tudo. Mas o que é que... Como? O que é que tu... O que é que tu aprendeste de andar pelo teu próprio país, de norte a sul? O que é que tu aprendeste sobre o teu... Sobre o país onde tu moras? O que é que tu aprendeste? O que é que te ensinou a andar pelo país inteiro a fazer show? Ah, que o Brasil é muito grande, né? Não devia ser um país só. São muitos países dentro do Brasil. Pois é. São culturas completamente diferentes. Você é capaz de chegar numa cidade e não entender nada que a pessoa está falando. Pois é. Porque o jeito que um gaúcho fala, ou alguém do Rio Grande do Sul fala, e alguém do Ceará fala, é completamente diferente. Pode crer. Né? Pode crer. São plateias muito diferentes. Tipo, você vai no Ceará e eles não gostam muito ainda de stand-up. Está começando lá. Porque eles gostam mesmo de personagem. Ah! E já no Sul, você acha os caras que gostam do negócio, como é que eles chamam? Acho que é Manézinho que eles chamam. Que é o cara imitando o gaúcho, falando. Que engraçado. Existem várias culturas assim que, né? É tudo diferente de São Paulo, né? É mesmo. São Paulo mistura tudo. São Paulo é cosmopolita total. Pode crer. Aqui no meu bairro, por exemplo, meus vizinhos são colombianos. Eu escuto música colombiana a noite inteira. Sério? Porque eles não têm noção. Então, é a noite inteira. Eu sei cantar. Nossa. Foi a aventura. Você já acorda já com o ritmo, né? Já no ritmo da rumba. Da cumbia. Rumbia. Ah, é uma coisa assim. Ah, meu Deus. Olha, eu queria te perguntar. Eu sei que você já fez muita coisa corajosa na vida. Eu sei que já me contaste várias coisas corajosas que fizeste na vida. Mas qual é a coisa que é a mais corajosa? Contei. A mais. A mais corajosa. Eu já te contei. Foi. Eu tinha bebido demais, hein, Catarina? Não espalhe o que eu contei. Eu tenho uma abraçada, já. Não, eu tô brincando. Tô brincando. Não, não, não. Hoje eu tô sobre, hein? O último podcast que eu fiz, mano, me bebedaram. Eu comecei a falar merda pra caralho. Eu só fui me arrependendo depois. Tira isso do ar. Tira isso do ar. Dilita, dilita. Exatamente. Oh, meu Deus. Corta isso. Corta. Nossa, eu fiz muita coisa corajosa. Sim. Mas em que estilo? Em que sentido? Assim na vida. Ah, eu fiz tudo. Tudo, né? Pronto. Tudo. 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 Tudo é uma resposta. E é válida e é verdadeira. Tá certa a resposta. E é válida e eu sou um pouco falsa. É verdadeira. Mais perguntas estúpidas. Espera aí. O quê? Ah, se tem uma coisa... Não, eu acho que a coisa mais... É. Fala. Eu sabotei muito minha carreira. Eu acho que isso foi corajoso e covarde ao mesmo tempo. Mais covarde que corajoso. Mas eu desisti de muita coisa que eu podia ter feito. Porque é difícil. Eu acho que a televisão é muito difícil, né? De lidar, assim. Pois é. Aí eu abandonei coisas que, gente, as pessoas jamais abandonariam, sabe? Empregos, assim, na televisão. Que, nossa, meu. Você abandonou. Eu falei... Tipo, eu aguento... Eu tenho uma época que quando eu percebi que eu não aguentava mais trabalhar na TV... Eu trabalhei na TV, na Record. Na Rede Record eu consegui trabalhar há dois anos. Mas é porque eu trabalhava de casa e só ia pra reunião. Agora, trabalhar todos os dias na televisão, minha mente não aguenta. Não aguenta. Então, tu auto-assabotaste-te para não teres que passar por apuros, né? É, exatamente. Aí eu largo. Eu também faço isso muito. Você tem... Tu tens alguma fobia ou medo irracional de alguma coisa? Sem ser do live no Instagram? Muito. 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 Eu tenho problema... Eu tenho pânico, né? Também. Além de um dos outros problemas psicológicos que eu tenho, eu tenho pânico. É. Eu tenho alguns problemas. Eu tenho... Eu sou bipolar e tal. Mas eu pânico... Eu tenho pânico por isso. Eu tenho pânico de as pessoas verem que eu tô fora de mim. Então, eu tranco. Mas eu tenho medo... Eu tenho medo que eu consegui mais ou menos... Como é que fala? Passar por ele. Eu tenho medo de túnel. Aham. Aham. Eu tenho medo de túnel. Eu tenho um pouco de medo de cachorro. Mas eu tenho mais medo do túnel. Do túnel é o que eu mais tenho. E... Eu acho que é uma mitofrença. Calastrofobia de túnel é uma metáfora para a vida. Nós temos medo de ficar encurralados num lugar onde não podemos sair. E se nós pensarmos que isso está, de alguma maneira, ligado com uma claustrofobia emocional, não é? É. É uma claustrofobia... Eu tenho um não túnel daqui de São Paulo. Assim, eu tenho uma... Quando vai para a praia, a gente passa por túneis que estão embaixo de montanhas. Esse túnel é o que eu tenho medo. Eu acho que... Não sei. Na terapia, eu percebi que tem a ver com eu ter visto criança esses vídeos de soterramento, sabe? Ah, sim. Sim. Isso tudo dá aflição, né? Completamente. Completamente. E parece que... Eu não tenho... Eu não tenho... Como tua, como é óbvio, eu não tenho assim. Mas eu penso, às vezes, quando eu vejo um túnel a furar uma montanha, ou um avião no ar, eu penso... Não era suposto a gente estar aqui. Estava aqui uma natureza. Estava aqui uma montanha. É. Agora a gente vai furar uma montanha. Não é? É. Eu também não entro no mar. Não entro no mar. Não? É porque eu também já... Eu já quase me afoguei dentro do mar. Teve que vir salvar a vida me tirar. No Fortaleza. Xis. É. Grava. Eu caí num buraco com o ex-namorado. Tipo, a gente tava indo de boa. De repente, caímos num buraco. Eu já tava planejando esperar ele morrer pra eu usar ele de boia. Sai daí. Por sorte, ele conseguiu subir e assobiar. Aí o bem que salva a vida se tira a gente. Mas não cheguei a ficar. Isso é uma coisa muito importante que as pessoas nunca se lembram. Que nos filmes, quando alguém se tá a furar, fazem assim... E o afogamento é uma coisa muito silenciosa. Então é muito importante que alguém tenha um a subir. Por acaso, eu sei, é super alto. E não sei se não aprendi por causa disso. A subir aí pra eu ver. Olha! Não, é porque aqui são dez e meia da noite. Deixa eu te perguntar. Você já saiu no soco com alguém? Eu já... Não, mas eu apanhei. Meu Deus. Eu acho que pior é a pior sair no soco do que apanhar, sinceramente. Porque acho que há uma diplomacia em apanhar diferente. Eu já apanhei. Eu apanhei na escola. Eu apanhei na vida. Eu apanhei já umas duas vezes. Eu não acertei o soco em ninguém, não. Queria. Queria. É, fiz uns... Eu sempre fantasia o que eu vou conseguir bater em alguém se eu precisar um dia. Sabe? Sim. Sim. Eu vi no que... É, o namorado me ensinou uma vez a fazer tipo assim. Aí eu penso, nossa, eu precisando aqui eu vou... Exato. Ou achava assim, achava mentira assim. Eu ia na aula do kickboxing. Não, do body combat, aliás. No body combat, que é... Tu leves o teu amigo imaginário para o boxe. Isso está lá no ar. Está por cá? Estou esperando o dia que vai acontecer. Não rola. Muito bom. Olha, queria te perguntar. Qual é que é... Sabe quando a gente tem um ódio irracional? Um ódiozinho? O meu foi no Flow. Eu vi o tanto que ela apanhou na vida. Eu fui no podcast. Eu apanhei pra caramba. Então, apanhei pra caralho na vida. Mas foi bom esse podcast? Foi bom? Oi? O podcast foi assim. Foi, foi, foi. Tem que ver, tem que ouvir. Foi, ganhei muitas ameaças de morte. Como assim? Eu bebi demais. Comecei a dar minhas verdades, falar de política, falei de aborto. E daí o pessoal já... Aqui no Brasil está assim, né? É, porque as pessoas não... Mas não ligo não. Isso é em todo lado. Oi? Aqui também há uma coisa que as pessoas são julgadas por dizer aquilo que pensam. Quando deviam ser exatamente o contrário. Não é? Sim. Deviam ser julgadas por não serem sinceras. Mas, enfim. É outra... É outra... Quer dizer, vamos lá sobre isso. Mas, é, estava-te a perguntar. Tu tens, assim, algum ódiozinho irracional? Tipo, assim, eu não gosto disto. Mas toda a gente gosta. Como é? Se tu tens um... Um áudio. Se tu tens, assim, um ódiozinho. Um ódio? É. Tenho. Tenho. Tipo, assim, mas toda a gente gosta. De coisas? E tu não. Menos tu. Tu não gosta. Não, então. Eu tenho muito problema de... Eu não gosto de fazer vídeo. Eu também não. Obrigada. Eu não gosto de fazer vídeo. Eu também não. Isso aqui que vocês estão vendo, vocês nunca veem eu fazendo porque eu não gosto. Eu não gosto. Eu também. Eu adoro fazer show. Eu adoro fazer... Estar no palco. Mas eu sei que a plateia ali vai me ver e gostou, não gostou, vai ficar na cabeça dela e vai embora. Agora vídeo fica eterno. É mesmo. E essa coisa que fica externa me bate paranoia. É. Sabe? Às vezes falo que não devo. Eu falo muito que não devo, né? Então, é... Hoje não, porque eu tô meio de cada. Viva o líquido. E se eu beber, aí já é. Você já viu, né, Catarina? Eu bebo o céu é o limite. Melhor, o inferno é o limite, né? Também chamada seca... Seca nega. Eu vou pra televisão. Nossa! Todas as vezes que eu fui na televisão fazer stand-up, eu tava muito nervosa. E aquilo ficou como o que eu faço. Entendeu? Tipo, não, sabe? As pessoas... Tanto é que as pessoas gostam muito mais de me ver ao vivo. Porque na TV eu tô muito preocupada. Eu sempre tô fazendo errado. Eu também sou assim. No entanto, eu tenho que agradecer à pessoa que gravou o teu stand-up quando tu tavas grávida. Que é das coisas mais experientes que eu já vi na vida. Aliás, eu tenho várias entrevistas aqui em Portugal e eu ponho pra correr um pouco desse show. Porque... Mas você vê que até esse show, tá todo cortadinho em vários shows, né? É. Porque eu peguei onde eu não travei tanto. Eu tive que fazer uma compilação ali. Porque eu não gosto mesmo. A minha intenção, tanto é que era fazer um solo grávida. Mas eu não fiz porque bateu paranoia, né? Não consegui. É. Meu, quem me dera que você tivesse feito esse solo. Quem dera, né? Ter o vídeo no Jô foi ótimo, meu. O vídeo do Jô é ótimo. É, deixa eu te falar, Wesley. Sabe como é que foi esse show? Esse... A própria ideia. Eu tava na Globo, no camarim, mó tempo, nervosa. Aí o diretor do Jô Soares, que é o Willen, ele apareceu com nada. Sentou na cadeira e falou. Manda o texto. Ah, ok. É, ah, dizem que as mulheres não tem... Aí comecei a fazer o texto. Aí ele olhou no relógio e fez. Você vai tirar essa piada, essa e essa. Vai, agora pro palco. Sobe. Eu tive que subir do nada. Eu não conheci o Jô Soares, porque foi gravado antes do programa. Eu tive uma plateia no seco. Me chamaram e eu, pá, tive que jogar. E aí, me deu bastante visibilidade, né? Aquele stand-up. Mas teria sido muito melhor se eu não tivesse feita apavorada do jeito que eu tive que fazer. Olha, tá aqui a Larissa. E ficou pra sempre. Meu Deus, beijinho. Larissa, eu quero te entrevistar também, por favor. Oi? Tá aí a Larissa. É. Larissa! Maravilhosa! Larissa foda essa menina. Eu quero te entrevistar, Larissa. Não foge. Você é seguida. É comediante do vozeirão. Ela tem uma puta voz foda pra cantar. É. Meu Deus, saudades. Eu esqueci de saudades. Olha a Rabocchi. Rabocchi Miranda. Curiosidades da comédia. Eu tenho uma experiência muito pior do que a tua, penso eu. Qual? Eu fui ao Faustão. Eu fui ao Quem Chega Lá. E eu não cheguei lá. Você foi ao Quem Chega Lá. Eu não cheguei lá. Não. Você chegou lá, Catarina. Eu não passei no Quem Chega Lá. Eu não passei pra entrar no Quem Chega Lá. Mas assim, eu passei porque eu era uma ave rara. Porque eu falava em português de Portugal e ninguém me percebeu. Ninguém entendia nada. Eu passei por isso. Eu não tenho a mínima dúvida. Não, porque a cara das pessoas, quando eu chego e coloco um bigode e não sei o quê. Faço coisa que eu nem sequer sei o que ia fazer na vida. As pessoas estavam a rir porque eu tinha um risómetro, meu. Um risómetro. Nossa! Ah, é? Você é uma máquina infernal. É que é? E eu comecei a falar no meu texto e eles pediram pra fazerem português de Portugal o máximo possível. E eu olho pra cara das pessoas e ninguém tava entendendo nada do que eu tava falando. Tipo assim, como é que vai ter risómetro? Você não teve camômetro. Eu acho que o português entende melhor o brasileiro que o brasileiro português, não é? Sim, sem dúvida. Porque, olha, a gente assistiu a novela, o Rock Santeiro, Mulheres da Areia, Tieta. A gente consome o Caetano, o Seu Jorge. Às vezes, Catarina, eu não entendo a piada de vocês escrita. Porque vocês colocam umas palavras. Vocês falam português correto demais. Então, eu falo, meu, tipo, esta não sei o que, vai andar, vai estar. Eu falo, meu, por que você tá falando? Parece que a pergunta não faz sentido. Na escrita. Na escrita, não dá pra entender. E eu sigo alguns portugueses, né? O Ricardo Araújo Pereira, o João Pedro, né? E aí, eles escrevem, às vezes, eu... Não. Não fez sentido. Não soube fazer a piada, não. Eles souberam. É que só o português entende. Não, por isso. É que eu também, às vezes, eu abria o show... Tu lembras? Nossa, mas eu adoro suas piadas, Catarina. Nossa, as suas onliners são muito boas. Olha, tu lembras da primeira vez que eu atuei? Tu estavas lá. Foi com o Maurício Mastelos, no Folha, no Teatro Folha. Estava ele notado. Foi. Estava com o Pinter, estava assim, ó. Nunca estava o meu ex-pai. Aí, o Maurício começou a dar umas dicas pra mim. E tu ficaste assim, tipo, como é que é? Tipo, o que é essa? Quem é essa daí, papai? Eu tenho uma vontade de fazer stand-up em Lisboa, hein? Um dia eu vou. Eu queria muito. Deixa passar. Essa coisa aí. Olha, eu... Eles foram todos pra aí. Eu já falei com o Ben, o Ben Lutmer. Também já o entrevistei aqui. Ele fez mágicas e não sei o quê. Eu já disse ao Ben. Assim que sair a vacina, assim, tipo, não quer saber. Vocês têm quarto aqui em Lisboa e podem vir quando quiserem. Mas só com a vacina. Ou com testes negativos. Se pudesse testes negativos... Ah, daí ia pedir demais. Pra mim, o Ben, esquece. Ah, isso tá pedindo muito. Olha, e tu aderiste a essa coisa de stand-up virtual ou não? Oi? Você aderiu a isso do stand-up virtual? Não, Ben, não. Eu também não contei. Não, não fiz, não fiz, não fiz. Eu pensei... Eu só fiz o que pagaram, né? Ah, foi. O Comedy Central me chamou pra fazer dois vídeos. Aí eu fiz dois vídeos não stand-up. Eu fiz sketch, assim, né? Em casa. Que é o Comediantes em Casa, né? Vai pro ar em agosto agora. Esqueci os dias, mas vai pro ar. Nossa, veio uma mina falando que me conheceu no Teatro do Sete. Nossa! Mano, o Teatro do Sete foi a primeira vez que eu fiz teatro na vida. Nossa, eu... Sério? Eu tinha... Eu tinha uns anos. Você fez teatro? Caramba. Fala-me disso. Fiz, há muito tempo atrás. Fiz uma oficina gratuita que teve num bairro aqui. Aí foi legal. Muito. Que peça é que... A minha irmã doida... Oi? Que peça é do teatro é que tu fizeste? Não entendi. Que peça do teatro é que você fez? No grupo do Sete... Nossa, essa oficina que eu fiz, eu fiz... É... Ai, nem lembro mais o nome da peça. É uma peça que a gente criou na época lá. Eu fiz depois, que eu fiz um outro curso, uma oficina, que eu fiz uma peça do Chico Buarque, que chama Roda Viva. Aí eu era a imprensa. O meu papel. Que era bem engraçado. Foi bem legal o papel da imprensa. E... E tu gostas de ser roteirista? Gostas de ser roteirista ou nem por isso? Gostas, né? Gosto de escrever. Gosto de escrever. Gosto muito. É o que eu mais gosto de fazer. Mais do que fazer stand-up. Mais do stand-up? Não, hoje em dia eu gosto mais de stand-up. É que eu não gosto de tudo que tem que fazer junto com o stand-up. Se fosse só fazer o stand-up no palco, tudo bem. Entendo. Agora, ir até o lugar. Entendo. Fazer vídeo. Ô, galera! Venham pro show. Eu fazer vídeo. Eu ia falar sobre isso. Tu odeias fazer vídeo também, não é? Eu odeio também. Odeio, odeio. Odeio. Fazer uma promoção. Dia 2. E depois eu engano sempre nos números que eu sofro de descalculia. Dia 20 de junho de 2012. Digo sempre pra dar até errado. Sempre. Sempre. Eu erro tudo. Eu tenho agora aquele aplicativo que bota... Faz o TP. Sim. Né? É o aplicativo que faz o TP. Que aí é o único jeito de eu decorar, de eu fazer o vídeo. Porque sem o TP eu não consigo. Eu erro tudo. Aí você vai ver na minha câmera. Tem, tipo, 150 vídeos. Pra mandar um. Meu, mas sabes que eu ganhei um... Eu levei um banho de realidade quando estive aí. E pensei assim. E tinha... E dava pra fazer vários shows na mesma noite. Dava pra ir a Moema. Dava pra ir a... Não é? Dava pra ir a vários bares na mesma noite. Em São Paulo era assim que acontecia antes da tragédia. E eu lembro que eu ficava assim, tipo... Ai, que preguiça. Agora ir para Moema. Agora ir pra não sei pra onde. Pra Magdalena. Agora não sei o quê. Até que um dia eu conheci um dos open mics que estava começando. Que falou que dormiu na roda viária pra fazer um show. E eu falei assim. Meu, eu sou uma privilegiada tremenda. Tipo, há pessoas que vieram na rua pra poderem fazer show. E depois poderem voltar pra cidade deles. Porque lá não tem stand-up. E eu tô aqui armada em Patricinha. Não vou a Moema. Meu. Você fica chateada com a minha casa. Eu fico aqui mesmo. Porque no stand-up é todo, né, cara? O que a gente pode fazer... O dinheiro que dá pra ganhar em tão pouco tempo, né? Pois é. Você pode ser doido, como eu. Entendeu? Você pode... Você pode ser várias coisas, né? Você pode ser velha. Você pode fazer até ficar velha, velha, velha. Nunca tá velho demais pra fazer stand-up. Pois é. Eu acho que não tem como eu trocar de profissão nunca na vida. Isso é a melhor coisa possível. Onde é que é o lugar que tu mais gostas de atuar? Onde é que é o lugar que tu mais gostavas de atuar? Antes do Covid. O que tu mais gostava? Ai. Olha, um lugar que eu... Ah, eu gostava dos Comedy Club, né? Comedians, o Clube do Minhoca. O Clube do Minhoca é muito bom porque tem uma plateia mais alternativa. Eu não cheguei a conhecer. Não, né? Mas eu vejo todo o vídeo de lá. Todos, todos. É. Eu gosto muito... É. Os shows que eu faço em Curitiba sempre são muito... Eu gosto muito os shows que eu faço lá. Tem umas cidades, né? No Brasil que é maravilhoso fazer show, né? É. É. É uma plateia muito com vontade de assistir, né? Aí é... Essa parte do stand-up é bom, né? É bom. Você vai pra... Nossa, é bom demais. As pessoas te tratam muito bem. É muito bom. O Mico, meu, quando eu fui pra Palma, sabe? O Mico, o festival que é no Tocantins. Em Palma. Por causa da minhoca. Sim. Eu ouvi grana por causa da minhoca? Sim. Clube do Minhoca. É o Comedy Club do Patrick Maia. É o Patrick Maia. É muito bom. É um grande one-liner expert. Ah, o Patrick é foda. Não é? O Patrick é foda. O Patrick tem muitos talentos, né? É incrível, hein? É. Tem esse clube que deu a maior cara de Comedy Club que a gente precisava, sabe? É um lugar que você entra e... Você tá em outro mundo, lá, o Clube do Minhoca. É uma sensação bem diferente, sabe? Eu amo comedians, amo comedians, mas a galera paga tão caro pra ir, né, que... É obrigada, cara. Tem que defender Bolsonaro. Exato. Eu também. Quando eu fui lá pra galera, ela é tipo, ai, sou tão burra, sou portuguesa. E o pessoal tá dando risada. É, mas é bom assim, né? Tipo, eu tento testar menos num lugar como o comedians, né? Porque é um bar, assim, onde as pessoas são mais conservadoras. Mas o Clube do Minhoca, nossa, é um lugar que as pessoas testam tudo, né? Que a galera é muito alternativa lá. Aí é muito bom o clima que esse bar deu. E entrou outros clubes de clube aqui em São Paulo, mais ainda. Fina aqui. Vamos ver agora como é que vai ser, né? Pois é. Eu tinha aberto... Tem o Hilários, né? Eu adoro também o Hilários. Onde é? O Hilários. Tem um no Tatuapé, aqui em São Paulo. Que é do Capela. Querido, Capela. Capela, sim. E outro no ABC Paulista, né? Na Grande São Paulo, que fica em Santo André. Dois Hilários. Tinha o Bexiga. Tinha um... Nossa, eu amava fazer no Bar do Rony, em Itaquera. Na Zona Leste de São Paulo. Nossa, maravilhoso. Público bem... Público bom, né? Muito com vontade, né, cara? Cara, é um... É... O público é... Nossa, nem fala. Que começa a ter tristeza, cara. Saudade disso. Saudade. Minha saudade. Eu fiquei muito feliz porque a cena de stand-up em Lisboa, em Portugal, há mais no Porto do que em Lisboa, assim, de uma maneira geral, não é? É... Eu fiquei muito feliz quando eu vim de Berlim e havia aqui um clube que parecia o mais próximo de um comedy club underground que existe, em Lisboa. Sim. Que era o Chafarix, na altura. Foi onde eu fiz... Eu já te disse isto várias vezes, mas vou gravar-me de novo, que é... Eu fiz, acho, 73 one-liners de memória naquele baile. Nossa! Eu e foi incrível. Eu não te vou enviar o link porque tu não vais entender nenhuma palavra. Se tiver legenda, eu entendo. Eu sou ruim do ouvido. Eu vou legendar. Eu preciso legendar em português, em inglês. Tenho que legendar de certeza, completamente. Entretanto, eu também estive aqui a fazer uma... Produzir uma noite por semana, toda a sexta, mas já estou muito cansada de tudo o que tu estávais a falar há pouco, do meio, o meio é cansativo, as pessoas é cansativo. Fazer uma noite... Produzir uma noite de stand-up não é fácil. No entanto, durante o ano eu consegui e graças a isso muitos outros clubes abriram entretanto, depois de saírem dali do meu. Então eu sinto que cumpri uma missão no meu país. Eu sou de qual cidade portuguesa? Eu nasci em Coimbra. 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 Nasci em Coimbra, mas passei a minha vida toda na Mialhada e também em Lisboa. A Mialhada é a terra do leitão. É tipo assim, um leitão, parece tipo poruruca. Sabe? Leitão poruruca. É tipo assim. Leitão poruruca. É o pato típico do... Onde é que tu nasceste, Mel? Em São Paulo. Nasceste em São Paulo. Eu ia perguntar qual era o que era. Nasci em São Paulo, mas eu cresci no Ceará. Minha mãe mora no Ceará, né? Sim. Aí eu cresci no Ceará, minha infância foi lá. Depois eu fui para a Sergipe, aí morei em Curitiba, Minas Gerais, São Paulo, São José dos Campos. Eu morei em muitos lugares. É muito lugar. É. Leitão poruruca. Pois é, eu conheço porque eu vivo lá. E estava eu para te perguntar, quais são os teus planos para o futuro? O que é que vai acontecer agora? Podes dizer... Sobreviver? Sim. Bom. Um. Vamos tentar. Tentar. Passando esse grande obstáculo que é sobreviver. Uhum. Cara, eu quero fazer meu especial, né? Fazer meu especial de stand-up. Stand-up. É. Tentar. E... Eu tenho uma Kombi. Eu estava até mandando hoje no Twitter aqui. Lavaram. Eu tenho uma Kombi. Eu não estou podendo pagar estacionamento, né? Eu falei, mano, aqui o meu bairro também é muito de boa. Falei, vou deixar na rua. Aí eu deixei na rua. Aí hoje, eu olhei da janela. Lavaram a minha Kombi. Que ela estava em bunda. Alguém ficou chateado. Nossa, olha que Kombi. Lavaram a minha Kombi, mano. O Kombi está limpinho. Mas aí eu vi quem foi. Foi um cara que vende churrasquinho. Ele fez um churrasquinho na frente da minha Kombi. Aí eu olhei para ele hoje, né? Eu falei, quem lavou a Kombi? Ele, ah, sim. Eu lavei. Eu falei, a Kombi é minha. Obrigada. Eu dei uma grana para ele, né? Eu falei, poxa, obrigada. Não, a razão pela qual eu lavo a Kombi é a mesma razão pela qual eu uso maquiagem. É para ser melhor nos olhos das outras pessoas, né? Tipo, a sua vida vai... Calma. Aí eu vou fazer stand-up na Kombi. Alguém até já comentou aqui. Eu quero fazer a Kombi... Ah, eu amo esse homem. Trocou a Kombi em pó. Vai tomar no cu, Guarém. Guarém é babaca. Babaca. Lembrando. Ai, Iriane. Oi, Iriane. Me contrata para ser sua cizê. Estou precisando mesmo, mano. Meus funcionários aqui de casa não estão ajudando, não. Aí é Kombi, Catarina. Eu vou transformar em um Kombi de clube. Então. Vai te chamar Kombidians. Legal, né? Porque como agora todo mundo vai ter que ficar no ar livre, eu pensei, porra, a Kombi é o melhor lugar para ficar no ar livre, né? Aí eu vou fazer um palco nela. Gostou do meu Kombidians? Você me deve uma maquiagem. Horrível. Ai, meu Deus. Ai, eu queria estar com o filtro. Como eu estou branca, mano. Que coisa horrível de ser vista. Nada disso é realidade. Olha, eu tenho esta moldura que é para as pessoas se esquecerem que o ser humano tem via distinção. Entretenimento. É para distrair, na verdade. É para ser na Xuxa saindo da nave. Eu queria que... Sabes, o meu pai também é uma bosta. Eu queria que construísse uma ponte. Podia não ser estaiada. Podia não ser... Podia ser uma ponte qualquer. Entre o Brasil e Portugal. E tu vinhas de Kombi, imagina. Fazer-se um road movie. Fazer-se um filme na estrada. Fazer-se um filme na estrada. Isso é que era. Da hora, hein? É. Eu acho que a minha Kombi não aguenta isso. A Gasparzinho Fantasminha. Nem adiantou o Jorge falar tá linda a minha ou não depois. Porque eu já li o Gasparzinho Fantasminha antes. Aqui já acabou com a minha autoestima. Não, mas sabe por quê? O Jorge acha que está linda. Porque normalmente essa é a minha cor. E se eu não tivesse filtro, provavelmente essa seria a minha cor. Você estaria dessa cor. É. É, a minha luz é fluorescente. A luz do quarto. É. E aí, que é o único lugar que dá para eu ficar sem os filhos me... Sem os filhos... Está mesmo a acabar. Agora está a dizer que falta um 15... Falta pouco tempo para acabar. É o Cristiano Ronaldo. É um doso em Portugal. É assim, ele é considerado um doso jogador de futebol. Mas, no entanto, como é provável que ele seja um violador, eu não sei muito bem. Eu só acompanho. Desculpa, de todos. Olá, Cristiano. Olá, Caetano. É lindo. Manda um abraço para Lisboa. Oi, tudo bem? Oi, Caetano. Sabe que aqui é Lisboa. Você pode enviar um grande beijo para Lisboa? Fala. Oi, Lisboa. Oi, Lisboa. Um beijo. Um beijinho para a Titi. Fala. Oi, Catarina. Estava com muita vontade de te conhecer. Oi, meu amor. Você é muito lindo. Você canta Leozinho para ele, Mel? Pergunta o Leozinho. Gosto muito de te ver, Leozinho. Está me macabando. Obrigada, Mel. Obrigada, Caetano. Vocês foram incríveis. Vocês são lindos. Eu tenho muitas saudades de vossas. Por favor, venham a Lisboa. Ah, é o que se parece possível. Vamos. Está bom? Agora eu vou ficar fazendo careta. Ficou aqui em casa. Todo mundo. Fica todo mundo aqui em casa. Tem beliche, tem... Oba! Temos hospedagem. Ah, agora ficou interessante. Sim, gente. Boa noite. Beijo. Ô, estou até falando que é interessante. Foi um prazer, Mel. Adorei rever-te. Beijinho. Prazer foi meu, linda. Muita saudade de você, lindona. Vou matar a saudade contigo aqui, tá bom? Quando é que você vem para o Brasil? Eu espero em breve. Eu quero a vacina. A vacina. Vacina. Obrigada. Obrigada.